Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias envolvendo o DJ Ives Uma que Carlos Aristides, um dos sócios aí da produtora Vibe Acabou se pronunciando pela primeira vez o porquê eles demitiram o DJ, vem entender Mas antes do meu dia o assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, na manhã de hoje eu trouxe aqui no canal uma entrevista com Suelen Lopes Ela que é a cantora de Arrocha e Forró aqui em São Paulo Uma entrevista muito interessante Ela soltou diversas ideias Caso você não ouviu essa entrevista, eu vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e conferir Porque tá muito interessante também, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Pois é rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar sobre o DJ Ives Como eu falei pra vocês anteriormente Na manhã de hoje um caso vem repercutindo nas redes sociais Que é Carlos Aristides Como vocês sabem, ele é um dos sócios ali da A3 Entretenimento Que hoje se tornou a produtora Vibe E que tem Xan de Avião também como um dos sócios Ele acabou indo lá em um programa, cara E falou sobre o porquê que eles demitiram o DJ Ives Como vocês sabem, o DJ Ives foi acusado ali De agredir sua ex-esposa Pamela Holanda E logo que todo mundo ali, a notícia veio à tona Todo mundo estava nervoso, dava fula da pele Várias pessoas deram sua opinião Inclusive Xan de Avião também foi um deles que deram E agora eu vou mostrar pra vocês aí o pronunciamento de Carlos Aristides Sobre essa situação e também eu vou ler um pouco da matéria Que saiu lá no Instagram, coluna hit Quem quiser perguntar pode ficar à vontade Eu citei o lance do Ives pra você Como é o trabalho imediato ali? O que tem que fazer nesse momento? No caso que ocorreu com ele, nós tivemos que fazer um corte imediato Cortar todos os índios e laços que tinham com ele Porque foi algo que aconteceu que não era do nosso controle Era algo do controle pessoal da vida dele O qual nós não tínhamos conhecimento Então o nosso dever como pessoas, como escritório Era de fato tomar a atitude que nós tomamos Cortamos de imediato e rompemos os laços e as relações Eu queria falar E aqui fala assim O empresário Carlinhos Aristides Falou publicamente pela primeira vez Sobre a saída do cantor DJ Ives da produtora Vibe Em painel no 6º Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos Nesta quarta-feira 1º O CEO da empresa cearense comentou as motivações para o corte do paraibano Do seu cast de cantores A resposta veio a polis O jornalista André Piunti Responsável pela mediação do painel Questionar sobre os problemas de imagens Que surgiram na vida de cantores durante a pandemia Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi isso aqui que a coluna Hit acabou destacando Lembrando que esses créditos aqui é tudo pra eles Que eles que postaram isso aqui lá no Instagram Mas enfim, o que é que vocês acham aí do pronunciamento de Carlos Aristides Sobre o DJ Ives Vocês acham que ele falou certo? Acho que não falou Inclusive, na manhã dessa sexta Dessa quinta-feira também Outro fato chamou bastante atenção Que eu até acabei postando lá no meu Instagram Que o DJ Ives deixou uns stories Onde algumas pessoas entenderam que aquilo ali Foi indireta para algumas pessoas Que falaram dele pra caramba Quando aconteceu aí durante o caso E agora tá todo mundo mão por baixo, mão por cima E o DJ Ives falou e colocou assim Bom dia Deus no livro de toda falsidade Mascarada de bondade Ou seja, aquelas pessoas Que todos nós sabemos que não quer ver o bem Mas tá ali com aquela máscara Mas enfim rapaziada E velho, eu acho que essa é uma situação muito complicada DJ Ives, ele tem toda a razão de saber Quem ele quer do lado dele Quem ele não quer E velho, eu tenho um canal aqui no YouTube Que eu admiro pra caramba Que é o canal de Eduardo Luz Eu acho até que o DJ Ives Ele deveria dar uma atenção pro moleque aí Porque foi um dos caras assim Que tem meu respeito em questão do assunto de DJ Ives Porque ele defendeu o DJ pra caramba E até rapaziada Vocês que curtem o trabalho de DJ Ives É bom vocês passarem lá no canal dele Que ele sempre deixa as pessoas informadas Então assim, é um moleque assim Que tem meu respeito pra caramba Moleque que eu falo da gente Não é porque o cara é moleque É porque a gente aqui Como eu costumo falar assim Então eu acho assim Que ele tem meu respeito por isso Ele defende o DJ Ives meu De tudo quanto é reforma Eu acho assim Que DJ Ives Se fosse um dia ele procurar alguém Pra dar uma entrevista Ele deveria procurar o canal do cara Não é porque o canal dele não é tão grande Às vezes é de outros canais Mas não é o grande Que faz você ser importante Não importa número nem nada O importante é quem você é Então assim Se o DJ Ives Quem você quer que eu já dê uma entrevista Vai lá no canal do Eduardo Luiz Porque é um cara que merece demais E foi um cara que te defendeu Desde o dia que você foi preso Até os dias atuais Então é isso rapaziada Esse foi o assunto de hoje Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento E aí E aí Tchau Tchau